Vitória do Verdão que segue firme na busca pelo título, Camila Juliotti? Acho que assim, uma atuação importante, né? Pensando que o Palmeiras tá fora aí das Copas, mas não fez mais que a obrigação, né? Justamente pensando nisso. Tem a semana inteira pra trabalhar, como o Abel sempre quis e sempre reclamou de não ter tempo pra trabalhar a equipe, tanto que ele faz mudanças no time justamente depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, por ter esse tempo de fazer testes, né? Segundo o que ele mesmo disse, mas é obrigação. O Palmeiras só tem esse campeonato pra disputar, tem tempo pra descansar o time, pra fazer esses testes, fazer as mudanças. Tinha que ganhar mesmo, jogando em casa, diante da sua torcida, um adversário inferior tecnicamente. Então é importante a gente avaliar o desempenho do Palmeiras. Ah, jogou bem, né? Atuação de gala. Mas pra mim não fez mais que a obrigação. Acho que o que a gente espera do Palmeiras é isso, né? Atual campeão brasileiro, um elenco aí, milionário, um dos elencos principais do país. Acho que a gente não tem que se assustar com o que viu ou até exaltar demais esse Palmeiras, que é o que sobrou e é o que tem que mostrar mesmo.